Música Fala rapaziada, beleza? O Fui aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, olha, estamos aqui numa métrica série de Pixelmon 5.0.1, né? E bom, galerinha, no time, a gente foi atrás daqueles Charizard e tudo mais, né? Um bagulho bem bacana, então se você perdeu, vai no canal e eu confere E queria agradecer a todo mundo que apoiou o vídeo de ontem, mano Eu gostei pra caramba do feedback de vocês, então, heróis Bom, vamos aqui colocar as plaquinhas de hoje Lembrando, se quem aparecer aqui, velho, não esquece de deixar o like agora no vídeo Pra você ter mais chance de participar aqui da série, demorou? Então, mano, deixa o like agora no vídeo Porque é muito importante, depois vocês esquecem, depois vocês falam Ah, ufa, eu nunca apareço Eu nunca apareço, é porque, mano, vocês não deixam o like, mano Eu só coloco quem realmente deixa o like aqui no vídeo, demorou, galerinha? Então, mano, deixa aí Bom, vamos lá, então O primeiro salvezinho de hoje é pro... O... Ai... Ai... Rick... Chave? É isso mesmo? É isso mesmo o seu nome? Nossa, o seu nome é chave, hein, mano Seu nome é chave, tem até o chave ali Beleza, né? Beleza Bom, o segundo aqui é o... Gustavo227 Será que ele é fã do Luiz, mano? Será que ele é fã do Luiz? Ele tem até o nick do Luiz aqui, tá ligado? Bom, e o último aqui é o... Felipe Cal... Vacante Então, mano, um salve aí pra galera Se quiser aparecer, galerinha, já salve, né, mano? Já arrebendem o botão de gostei Que é nóis, maluco! Bom, galerinha, no último episódio eu falei pra vocês Que vocês queriam que eu colocasse o mod do Aluki Block E, mano, vocês quiseram muito Sério, mano Nossa, sai daqui, ô... Coisa feia, ô... Arbok E, bom, mano, muita gente digitou o número 1, galera Então, mano, agora eu apresento pra vocês Que ela vai sair agora Tem o mod de Luke Pixelmon Eu fiz algumas já, galerinha Eu fiz algumas Mas eu vou fazer mais aqui com vocês Pra mostrar pra vocês Como que faz o Aluki Block, né, em si, velho Que, mano, muito da hora, mano Bom, ela é com essa textura feia mesmo Olha o tamanho dessa Aluki Block, mano Olha o tamanho disso, mano Meu Deus, mano Gigantesca, né, cara? Mas, mano, infelizmente tá meio bugada A textura dela ainda nessa versão da 1.10, mano Porque, mano, ela lançou faz muito pouco tempo A versão da... Bom, tava pensando melhor Eu acho que eu vou abrir isso daqui normal, galera Opa, depois eu pego isso daqui Porque, mano, aqui pode vir coisa boa, galera Nessa Aluki Block normal Pra gente colocar a nossa Aluki Block Fictionmon 100% Igual essa batata podre, tá? Pra gente colocar em negativo também, mano Beleza? Então, vamos lá Opa 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 Já veio coisa boa Já veio coisa boa pra nós Vamos ver Porquinho Não quero Vamos ver Um daqui também não quero Ai, bruxa Bruxa também não quero, não Tô suavão de bruxa Mesa de encantamento Não é muito importante Opa, o Nether Strife Foi do Left Tophers Mas o Left Tophers é legal Tá, deixa eu passar daqui Vaza, 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 vaza Não 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 Sai, Ratcate Beleza Caraca, não tá vindo nada de legal, mano Meu Deus do céu Tá, tá, tá Vamos lá Vamos lá Comida é bom Comida é bom Ai meu Deus, que susto Beleza Nossa, não vai vir nada mesmo Sério isso Ai, Bob não Bob não Bob não Bob não Não, Bob não Não, Bob Não, Bob Não, Bob Ei, Bob Não me mate Não me mate Misericórdia Um Squirtle Nada, uma esponja Um Squirtle Que bonitinho, mano Tá, eu vou abrir aqui, mano Porque não é nem perto Nem longe da minha casa, tá ligado Se der alguma merda Eu posso voltar Correndo pra minha casa E, mano E relar meus pokémons E o que é isso, mano É uma árvore de árvore Ah, não Tá suave Tá, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Beleza, agora vamos Abrir isso daqui Opa, isso daqui é legal, mano Isso daqui é legal Mano, meu bebezinho, mano Que bonitinho Uma espada Nada 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 Ai meu Deus Agora pode vir alguma coisa Pode vir alguma coisa legal Ah, batata Ah, legal Batata é legal, mano Batata é legal Porque dá pra fazer O look pixel é um negativo, né, mano Aqui tem mais batata Beleza Pegamos tudo, eu acho Nossa, deixa eu jogar fora Isso daqui É bom batata também Que depois a gente pode comer nelas, né Beleza Tem só mais uma aqui Vamos ver Beleza Não veio Nada decente Tá, deixa eu jogar fora então agora Essas coisinhas Isso pode jogar fora Isso pode jogar fora Isso pode jogar fora Isso pode jogar fora Joga fora, joga fora Joga fora, joga fora Joga fora, joga fora Joga fora Aqui Joga fora Beleza O que eu vou fazer, mano Eu vou vir aqui embaixo Vou pegar esses negócios aqui, ó Ó Isso aqui dá pra fazer positivo, mano Não vai dar pra fazer tão positivo Mas, mano Dá pra fazer um book block Positivazinha Pelo menos, né, velho Sei lá 1 a 100% Nossa Quanta coisa Porque vocês sabem como Que eu falei pra vocês Galerinha Os meus minérios Ficaram tudo na outra casa, né, velho Então eu tô, mano Sem nada aqui Eu só consegui fazer isso daqui mesmo Que, mano, até Mano, o Luiz e o I Me ajudaram a minerar isso daqui, mano Mano, a gente ficou umas horas aqui, mano De madrugada O feno também me ajudou, mano Então foi bastante corrido aqui pra gente Vamos fazer aqui então, mano A look block Ó, isso aqui dá 30, 60, 90 Beleza 1, 90 1, 2 E 1, 60 É, não É o que tem pra hoje, mano 3, 90 3, 90 Beleza Tá E eu acho Se eu não me engano, mano A melhor coisa pra fazer com as batatas podres É fazer 20, né 1 dá 10 Então Acho que eu vou fazer 20, ó Fazer 1 Faz 2 Faz 3 Faz 4 Aí, consegui fazer bastante Beleza Joga isso fora 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 Beleza Tá E agora Eu vou abrir isso daqui Pra ver se você veio em mineiro Não 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 Tá Não veio nada Beleza Pelo menos eu tô com Com porçãozinha Pelo menos eu tô com porçãozinha Se vier alguma coisa boa A gente Acabou top Que legal, velho Um que lava Eu tô abrindo qual? Ai, eu tô abrindo Eu tô abrindo a 100% Eu acho, né Ui, que droga Tá Já abrimos, então A 100% Positiva As coisas Agora tem que torcer pra vir Master Ball, velho Tem que torcer pra vir Master Ball, mano Sério Tem que torcer pra vir Master Ball Não Não Nada também Meu Deus Não vem nada Ai, meu Deus Vai, vamos lá Vamos lá Um Golbat LOL Um Alekid Sério Ai, meu Deus do céu Tô até vendo Tô até vendo que eu não vou conseguir nada Eu sou muito azarado, velho Pra tudo Eu sou muito azarado Pra esses negócios Um Koffing, mano Tá tirando Um Koffing Um Slowking é legal, hein, mano Um Slowking é muito louco Ai, um Wither Um Wither Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Vaza Deixa ele lá Deixa ele lá Ainda bem que eu não abri perto da minha casa, mano Sério Ainda bem Que eu não abri perto da minha casa, mano Nossa Wow Isso foi um lendário aqui Isso foi um lendário Isso foi um lendário Calma, calma, calma Isso foi um lendário Calma, calma, calma Bitbiome 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 Deve ser que... Ali, 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 ali. Olha o Suicune. Suicune, 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 Suicune. Suicune, 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 Suicune. Calma, calma. 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 Depois a gente volta a abrir. Depois a gente volta a abrir. Será que você deu o Psyche e mata? Ai! Quase. Caraca. Mentira que ela fez isso. Ela matou um Mewtwo. Em um hit. É sério que eu acabei de ver aqui? Que ela matou um Mewtwo. Um Suicune matou um Mewtwo em um hit. Beleza. 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 Não, não, não. O que eu vi agora aqui foi legal. Matou um Mewtwo em um hit. Não. Tá, vamos aqui então, né, mano. Vamos começar a tentar pegar esse Suicune aqui, mano. Para ver se ele fica realmente nessa Ultra Ball. Porque, mano, a gente não consegue deixar ele nada, mano. Ele, ele congelado, ele paralisado, ele dormindo. Porque todos os meus Pokémons estavam dormindo, tipo, estavam mortos. Então, mano, vai ser bem difícil capturá-lo, velho. Vai ser bem osso capturar ele, mano. Sério. Ai, meu Deus do céu. Vai, fica nessa Ultra Ball. Nunca... Ficou? E o Suicune, velho, galera. Para quem não sabe, ele é o Pokémon mais chato de ficar em Pokébola normal, velho. Ele é um dos lendários mais chatos de ficar, velho. Ele não vai ficar. Bom, galerinha. Eu vou dar um pequeno corte. Se eu matar ele, eu volto. Se eu pegar ele, eu volto. Demorou? Peguei! Uhul! Entrou, galerinha. Boa, velho. Boa, boa, boa. Nossa, ótimo, ótimo, ótimo. Pelo menos mais um lendário nessa temporada a gente garantiu, né, velho? Beleza, agora é a última look block negativa. A gente... Nossa, veio um Metang, mano. Ainda bem que eu já tenho um Metang, velho. Senão eu ia capturar ele. Tá, agora a gente tem 44 coisas, mano. A gente tem 44... Look block normal. Vou fazer umas 100%, velho. Vamos ver se a gente consegue abrir. Ai, não. Que isso? 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 Templo? Holy! Como assim, mano? Nessa versão não tinha que vir com a loucosa aqui? Ele veio já aberto. Ou ele voou, será? Ou o Boltzors voou? Não, não voou, mano. Senão eu ia ouvir ele, pelo menos. Holy, man. Holy. Nossa, que droga. Eu achei que não ia ser a versão. Então eles tiraram, mano. Nossa, que droga, mano. Um Dratini. Um Dratini. Um Dratini. Vou pegar. Vou pegar você. Não quero saber. Vou pegar você. Ah, o Dratini. Tá me tirando daí já, né, filho? Você tá me tirando já daí, né? Ele quebrou meu, tá bom. Sério isso. Ô, Dratini! Tá me tirando, mano? Você tá me irritando? Juro que você tá me irritando, Dratini. Tô até acabando, meu irmão. Não tô ali. Vem aí. Vai, hein, né? Lá quando você é pokéball, normal? Ô, bichinho chato! Meu Deus. Se ele é um hit dele, eu mato também, velho. Mano, eu vou te matar, velho. Sério, se você não entrar agora, eu vou te matar. Ai, meu Deus do... Ele tá me tirando, mano. Ô, ele tá me tirando. Não é possível, não. Ele tá me tirando, ele tá me tirando. Ele tá me tirando. Não quero mais saber de você também. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, tá bom. Não, não, não. Aí. Nossa, velho. Eu não tô entendendo por que que vem esses templos, cara. Eu não tô entendendo por que que vem esses templos, mano. Nossa, fica mó feio, tá ligado, tio? Eu não entendo por que que tá vindo coisado, mano. Ah, mano, eu tô bem triste. Eu tô bem triste. Bom, eu vou larralar meus Pokémon, mano, porque tá complicado, velho. Tá complicado, mano. Ai, travei. Meu Deus, spawnou outro lendário. Spawnou outro lendário. Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê o River? River. Ai, tem um Wither ali, mano. Nossa, cadê? Cadê, cadê, cadê? River. River. É o Azelf, o meu Spirit. Ou o Ux. Calma, vamos dar um peãozinho aqui. Vamos dar um peãozinho. Cadê, 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 cadê? Será que ele tá no meio da água, mano? Não, não, não vai tá. Aqui já é oceano, mano. Aqui já é oceano. Calma, calma, calma. Ele? Ah não, é um Meow, é um Meow. Nossa, tem um boss vermelho aqui também, mano. Tem um boss vermelho. Vou matar ele também, velho. Aqui. Beleza. Vai que veio uma outra... Nossa, ele arrebentou a minha coisa, mano. Caraca. Nossa. Beleza. Aqui veio, beleza. Agora eu não tenho coisa pra voar. Agora eu não tenho coisa pra voar. Ah, moiou. Você é muito esperto, viu, Wolf? Caraca, eu não vou achar ele, né, mano? Não vou achar ele. Ah, mano. Só que eu acho que era o Ux, mano. E o Ux eu já tenho, tá ligado? Só que ele não tem uma nature boa. Só que, velho, ia ser legal capturar o Ux, né, mano? Mas infelizmente não vai dar, mano. Tá, eu vou voltar lá pra minha casa, velho. Eu vou relar os meus pokémons. Porque ele tá tudo morto, velho. Se eu for querer pegar algum pokémon, vai ser bem complicado, velho. Acho que eu achei. Acho que eu achei ele. Ah, eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Calma, 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 calma. É, vai ter que ser o seu mesmo tiro, gente. Ah, é nada. É um Dig Puff. É um Dig Puff do caramba. Ai, meu Deus do céu. Meriço. Tá, vou voltar ainda pra minha casa, galerinha. Eu já colo aqui com vocês, demorou? Bom, bora lá voltar a abrir, mano. Porque, mano, a gente já não conseguiu pegar aqueles lendários lá, né, mano? Eu tô bem triste. Mas tudo bem, isso acontece. Não, não tô muito afim. Não tô muito afim. Também não quero. Mano, eu vou pegar os pokémons, galera. Tipo assim, eu vou tentar completar a minha Pokédex. Lógico que eu vou tentar completar ela. Mas, mano, eu quero pegar os pokémons, mas... Meu Deus. É um Groudon. Holy! Calma, tem um Groudon aqui na minha frente. Calma, não mato o Ganger. Não mato o Ganger. Não mato o Ganger. Hipnose. Endo hipnose. Beleza. Dream Eater. Beleza. Vamos dar um Shadow Ball. Beleza. Outro Shadow Ball. Ai, não. Hipnose. Entra hipnose. Beleza. Hipnose entrou. Hipnose entrou. Dream Eater. Beleza. Poké Ball. Ultra Ball. Será que ele vai entrar, mano? Será que ele vai entrar? Nossa, ele nem ficou, mano. Ele nem ficou um tempinho lá, mano. Não, não, não. Calma. Eu tenho algumas Ultra Ball. Eu tenho algumas Ultra Ball. Calma. Eu tenho só umas 30, mano. Nossa, mano. Eu tenho 34 Ultra Ball só, velho. Ele não vai ficar, tio. Nossa, ele vai começar a matar nosso Pokémon mesmo. Olha, tá um Mewtwo aí. Fica na pressão aí, então, seu otário. Seu otário. Seu Tango. Seu trouxa. Vai, vai. Ultra Ball. Ultra Ball. Fica nesse negócio. Nossa, porque ele não tá nem balançando, velho. Olha. Ele não tá nem balançando, tá ligado? Tipo, ele não tá fazendo nada. Olha lá. O waiting fica, tipo, dois segundos ali e para, mano. Olha aí que... Que droga, mano. Não, esses caras... Esse ground tá atirando mesmo. Olha. Nem fica, galera. Nem fica, mano. Nem fica um pouquinho. Ah, mano. Olha lá. Mano, ó. Eu vou atacar mais alguma só. Eu vou atacar mais três. Se ele não ficar, eu vou matar ele, mano. Porque eu não vou ficar aqui esperando três dias para pegar um groundon, não. Eu nem gosto tanto do groundon. Sem mancada. Eu nem gosto tanto dele, mano. Eu nem curto muito o groundon. Sério. É o meu lendário porque eu menos gosto do groundon. Sabia, galera? Olha lá. Olha lá. Nem fica. É o lendário que eu menos gosto do groundon, mano. Sério. Mais uma. Último. Último. Vou dar um ataque nele, vai. Aí. Tá paralisado. Ó, agora se não ficar, mano. Ó, ó, ó. Agora se não ficar, tá tirando aqui a minha cara, velho. Sério. Olha, que desgraçado, velho. Nossa, eu odeio quando o Pokémon começa a demorar tanto, velho. Nossa, eu acho muito chato. Tá. Mano, vou jogar mais alguma só, mano. Só porque isso é um lendário. Ô, que raiva que eu tenho desses Pokémon, velho. Mais duas só. Nossa, eu quero ser todas as minhas Pokébolas que são a merda desse Pokémon, velho. Ai, mano. Tá tirando, velho. Tirando, mano. Eu vou ficar sem Outra Ball, mano. Vou ficar sem Outra Ball. Ó. Ó, Deus. Ah, bicho chato, velho. Bicho chato. Odeio quando o Pokémon demora pra entrar no Outra Ball, velho. Meu Deus. Odeio quando o Pokémon demora, velho. Que coisa chata, mano. Que coisa chata, mano. Nossa Senhora, velho. Tipo, você paralisa o cara. Você deixa ele dormindo. Você faz tudo com ele, mano. E tá com um monte de Outra Ball e ele não entra. Odeio o Pokémon assim, mano. Misericórdia. Beleza. Vamos lá continuar que a gente ainda tem 34 pra abrir, mano. Vamos levar um pouquinho pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar abrindo aqui que deu sorte, né, mano. Que deu sorte. Livrinho. Opa. Ai, não. Holy. Nossa, arrebentei perto da minha casa. Por isso que eu não queria ficar perto da minha casa, mano. Por isso que eu não queria ficar perto da minha casa. Olha a merda que eu fiz. Vamos ver. Fui plump. É shiny? Não, não é shiny, não. Caraca. Aqui. Ah, mano. Olha o tanto de mod. Mano, por isso que esse mod de lookblock é legal. Eu nunca fiz uma série com mod de lookblock de Pixelmon, velho. Por isso que eu tô... Nossa senhora. Por isso que eu tô super... Nossa, tem o Charizard ali, mano. Ah, isso daqui pode vir coisa legal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh! Boa! Boa, clã! Nice! Nice, maluco! Vamos ver aqui. Não veio nada? Sério que não veio nada? Não veio nada de novo? Nossa, um Aisp, uma... Um Primeape. Nossa, eu quero esse Pokémon aqui. Eu quero esse Pokémon aqui. Eu acho ele muito legal. Sai, sai, sai. Beleza, beleza. Hipnose. Hipnose. Entra, hipnose. Beleza, entrou, 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 entrou. Entra, entrou, agora o Ultramon. Eu acho a evolução dele muito legal, mano, o Crocodile, mano. Eu acho ele muito bacana, velho. Sério, eu vou pegar ele, vai. Entrou. Beleza, ótimo. Ótimo. Depois eu vou evoluir ele. Eu acho ele muito zika, velho, sério. Eu acho ele muito legal. Nossa, não veio nada, mano. Qualquer probabilidade, não veio nada no maluco picante. Opa! Festa! Aqui. Um Pump. Beleza. Um... É Lairon, né? É Lairon. Eu acho que é. Ferramenta de pedra. Ó, esse bichinho aqui veio, hein, mano. Esse bichinho veio 92 vezes. Slowking. Um treinadorzinho. Não é nada. Aqui. Um Psyduck. Outro Espeon. Ouro, tá. Beleza. Quadro e... Um arco. Beleza, mano. Beleza. Tá, mano. Pela primeira vez que eu abri o Luke Block, mano, não foi tão ruim assim, digamos, tá ligado? Tipo, não foi bom também. Veio um lendário. Tudo bem que elas não estavam 100% positivas, tá ligado? Mas, mano, foi legal. Foi legal. Foi bacana. Então, velho. Vamos fazer o seguinte, galera. Se você gostou dessa lenda de ter Luke Pixelmon aqui na série, mano, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, só para ele. Porque é muito bonito para o vídeo e para o canal, beleza? Então, mano, vamos só ver as naturas dos meninos aqui, mano. Ó, ele veio hard, ele não aumenta nada. E esse daqui, ele também é... Não aumenta nada. Oh, meu Deus do céu. Beleza, então. Bom, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não sabe, deixa o botão de like aí embaixo, que é muito bonito para o vídeo e para o canal. Aqui embaixo tem o botão de inscrever-se e do lado tem o sininho para você clicar para você não perder nenhum vídeo. Demorou, galerinha? Então é isso aí. Conta todo mundo com o botão de gostei. É nóis! Um beijo, um abraço e tamo junto!